Boa noite aí pessoal, espero que todos estejam bem, beleza, aqui treinamento funcional já está inscrito, logo, logo começaremos a nossa aula, fala Helene, boa noite, que legal te ver, nossa, muito legal, maravilha, não, os cílios são normais, são meus, boa noite aí, estou esperando o Caio entrar, e é isso aí, olha lá a Ângela, faz 20 anos que não vejo a Ângela, fala Carlão, tudo bem? Maravilha, Caio já está entrando aí, maravilha, Angélica, olha lá o Rui entrando, muito bem, Ângela, vamos treinar ou você vai ficar falando aí? Fala Caio, trouxe a câmera, mas não estamos te vendo, maravilha. Maravilha. Boa noite pessoal, tudo certo, beleza, e aí Camilão? Firme, mano. Tudo certo. Cara, só te vejo assim aqui agora, só por live, que triste, cara. É, nossa vida está mudada, hein? Tá bom, aqui precisa descer um pouquinho mais a câmera, né? Não, está para cima, isso, desce um pouquinho para poder enxergar os de chão, aí está show. Beleza. 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 E aí, deixa eu ver que horas são, falta um minuto ainda? É, um minutinho, esperar a galera entrar, e aí a gente já começa. Ô Caio, eu pensei que você ficou meio baqueado, mas não era Covid não, né? É, no dia seguinte zerou. Até você ficou sabendo dessa? Fiquei sabendo, cara, ficamos preocupados. Corona News, Corona News. Eu só não te liguei porque eu não gosto muito de você, mas o resto... Não, tem isso também. Mas, cara, eu já sabia que não era nada, porque eu estava... Não tem porquê, cara, eu não vou em aglomeração, no máximo eu vou ali no mercadinho, pegar as coisas. Entendi. Estou sossegado. Cara, é o seguinte, a gente fala da nossa volta aos treinos, certo? Beleza. Beleza. Então, pessoal, para reforçar aí, nós voltamos aos treinos, tá? E seguindo aqueles protocolos, todos, a mesma coisa da semana passada, os mesmos horários, os mesmos locais de treino, os mesmos cuidados. Então, a gente não está tendo porta-volumes, a gente não tem hidratação, então o pessoal tem que trazer a própria, tá? E, de preferência, levar junto o camelback ou a própria garrafinha ou squeeze, levar junto para a corrida. E não tem alongamento inicial nem final, para a gente evitar essa aglomeração. E também não tem horário comum de chegada. Vocês podem chegar aí 5, 10, 15, 20 depois e começar o seu treino, certo? É isso aí, né, Camilão? É isso aí. Não, eu não tenho nada a acrescentar. Muito bom. Bora. Maravilha. Pessoal, materiais de hoje, então. Agora falando da nossa aula de hoje, e aí depois na sequência eu mando a agenda. Então, são 4 materiais. Então, a gente precisa dar a bola para fazer com o preço. Qualquer bola serve. Quem não tiver travesseiro, tapetinho, rolinho de propriocepção, qualquer coisa para a gente colocar nas pernas e esmagar, certo? Vamos precisar do colchonete, peso e elástico, certo? 4 coisinhas aí. Bom, falando da agenda de lives. Então, essa semana, amanhã, terça-feira, à noite, 19h30, comigo. Nós vamos fazer um treino de funcional aeróbio. Quarta-feira, de manhã, com o Rafa, treino de funcional, certo? Quinta-feira, à noite, mesmo horário também, 19h30, core training, comigo. Sabadão, professor Dib vai fazer o Endurance Training, 9h da manhã. Beleza. Tudo certo? Com a sombra aqui na cara, acho que a luz está muito... Beleza, né? Então, vamos começar então, Camilão? Vamos lá. Bora? Então, nós temos hoje 3 blocos. Primeiro e segundo bloco, 4 exercícios. O último, apenas 3, tá? E vamos lá, então. Primeiro bloco, Camilão. Nós temos agachamento isométrico. Beleza. Eu já vou passar aqui. Agachamento isométrico. Vou passar uma vez pra cá. Chegou aqui. Principalmente tentando manter um ângulo aqui de 90 graus com as pernas. Coluna bem encostadinha aqui na parede. Manter sem apoiar as mãos aqui na perna. Isso. Muito bem. Vamos fazer séries de 40 segundos. Depois nós temos crucifixo inverso. Então, aqui, pessoal. Um pouco mais pra trás. O crucifixo inverso colocou aqui o elástico no momento que eu consiga dar a tensão do começo até o fim. Abro, volto devagar, mantendo a tensão do elástico. Abro e volto devagar. Pra quem não tem elástico, pode pegar aqui o peso e voltar. Beleza? É isso aí. Eu vou passar com o elástico. E remada alta. Remada alta aqui, pessoal. Pegou o peso, tá? Eu vou passar com o pé mesmo, porque hoje é meu dia do treino, então eu não quero perder treino. Vou subir aqui, cotovelo pra cima, chegar até aqui no meu queixo e voltar devagar. Cotovelo pra cima, até o meu queixo e volto devagar. Depois o tríceps coice. Beleza. Aqui, gente, importante ter um lugar pra apoiar. Elevou aqui o peso. Vai fazer a extensão aqui do cotovelo. Subindo e descendo devagar. Quem tiver com o elástico, não tiver, preferir exar o elástico em vez do pezinho, colocou aqui o elástico, pisou, traz pra cá e faz também a extensão. Beleza? Isso aí. Bora. Vamos começar, então? Série de 40 a 30 segundos. Isso. Dá só uma acertadinha aqui. Aí, beleza. Certo? Então, vamos lá. Agachamento isométrico, 40 segundos. Prepara aí, Camilão. Valendo. Vamos lá, pessoal. Nada dessa banquetinha alta no vale, hein? Desce ali, fica ali a coxa na horizontal. Segura as pontas aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Chegando aos 30 segundos. Faltam 10. Vamos lá. Cinco. Deu. Beleza, Camilô. Vamos pro crucifixo agora. Crucifixo em verso 30 segundos. Vamos lá. Prepara aí o elástico ou o peso. Ou a postura que a gente vai com o peso aí, né? Valendo. Mandar ver. Deixa eu ver aqui se alguém, pessoal, mandou alguma dúvida. Não. Tranquilo. Silêncio no chat. Metade. Vamos lá, Camilô. Tá fácil, né? Essa risadinha na cara aí tá fácil. Esse elástico tá mudando um pouquinho de medo dele estourar, cara. Entendi. Deu. Muito bem. Vamos para a remada alta. 40 segundos. Prepara a posição. Valendo. Isso. 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 Muito bem, pessoal. Tranquilo. Para quem não tiver um peso legal para fazer na remada alta, a gente faz com mais carga, né? Dá para colocar mais carga. Vocês podem associar e colocar elástico. Colocar elástico mais peso para o pessoal que é mais bruto, né? Deu. Muito bem. Camilô, vamos lá. Tríceps, coice. 30 segundos de cada lado. Prepara a posição. Valendo. Isso. Isso aí. Uma sugestão que eu posso falar também desse exercício, para quem não tiver nenhum lugar para se apoiar, pode fazer na posição de três apoios, né? Então, coloca o colchonete, a joelha, apoia a mão no chão, fica com o tronco na horizontal, levanta o cotovelo e faz o exercício. Também funciona bem. Deu, Camilô. Troca de lado. Funciona bem. A gente consegue manter a coluna bem apoiada, estável. E é um exercício que a gente trabalha o tríceps e trabalha ele em duas funções, porque a gente tem que sustentar o cotovelo no alto, enquanto também faz a extensão do antebraço. Então, é um exercício que exige bastante do tríceps. Cinco segundos. Deu. Beleza, Camilão. Descansinho e a gente retoma a segunda série. Tem intervalo? Não tem. Bem lembrado. Acho que eu estava sendo bonzinho demais. Não tem. Não, vambora. Vambora. Agachamento. Quarenta segundos. Prepara a posição. Vamos lá, pessoal. Valendo. Vamos aí, pessoal. Sem fraquejar. E, pelo amor de Deus, segunda-feira. Está começando agora a semana. É isso aí. Pessoal que começou, que entrou agora, vamos começar. Só foi apenas a primeira série. Vamos lá. Dá para acompanhar a gente aí na segunda, terceira. O resto da aula inteira. E para quem quiser assistir essa aula depois, agora está despreparado, não vai treinar agora. Pode acompanhar essa aula depois lá no nosso blog. E fazer depois, não tem problema. Vamos lá, Camilo. Quase chegando. Vamos lá. Deu. Muito bem. Cruz fixo inverso. Trinta segundos. Prepara a posição. Valendo. Camilo. Camilo, se você estourar esse elástico no meio da live, vai ser legal. Não vai ser vergonhoso, não. Vai ser legal. Vai dar aquele impacto positivo. É. Vamos lá. Cinco segundos. Deu. Remada alta. Vamos lá, pessoal. Pegue o peso aí, prepara a posição. Valendo. Foi arrogante aqui com esse peso, viu? Ah, é? Você foi ousado? Fui ousado. Entendi. Agora vai até o fim. Não, vai dar certo. Vai dar certo. Vamos lá, Camilo. Dez segundos. Cinco. Deu. Muito bem. Vamos para o tríceps coice. Pode começar, Camilo. Isso. Valendo. O ousado seria fazer o tríceps coice com aquele peso, né? Não, ele não dá. É, aí realmente seria ousado. Eu não estou lhe sendo... Muita ousadia. Vamos lá. Dez segundos. Olha só, o pessoal da IFE entrando aí. Muito bem. Cinco segundos. Deu. Troque de lado. Valendo. Maravilha, hein? Altas lembranças aqui, hein, pessoal? Boa noite a todos, hein? Vamos lá, Camilo. Metadinha. Vamos lá. Aí, holandês. Valeu. Cinco segundos. Vamos lá. Aí, deu. Muito bem, Camilão. Vamos agora para a última série do bloco. Agachamento isométrico, 40 segundos. Prepara a posição. Aí, valendo. Opa. Dá para cansar. Camilo, acho que o pessoal está treinando mesmo, hein? Porque está aquele silêncio. Estamos só nós aqui. Então, beleza. Vamos aí, pessoal. Agitar essa parada aí. Dez segundos. Cinco. Deu. Crucifixo inverso. Vamos lá. Trinta segundos. Vamos lá, Camilão. Bora. Valendo. Camilo. Está no Uber. Dez segundos. Vamos lá, Camilo. Reta final, hein? Capricha. Abre esse peitoral. 2, 1. Deu. Muito bem. Vamos, então, para o segundo bloco. Então, pessoal. O segundo bloco são quatro exercícios também. Eu tenho mais dois aqui. Não tenho? Remada alta. Ah, viajei. Verdade, verdade. Remada alta, 40 segundos. Prepara a posição. Valendo. Isso. Esse era um bom momento de esquecer a remada alta. É, eu fui tentar ser legal aí para driblar a ousadia da remada alta. Para não falar que eu errei mesmo. Vamos lá, Camilo. Passamos da metade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dez segundos. Três. Aí, deu. Muito bem. Vamos para o tríceps coice. Trinta segundos de cada lado. Vamos lá, pessoal. Prepara. Valendo. 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 Pessoal, deu uma chuva de coraçãozinho aqui, Camilo. Beleza. Agradecer. Agradecer aos nossos fãs aí. Oito segundos. Todas as segundas-feiras, às sete e meia da noite, aqui, podem encontrar com a gente. É um privilégio. Eu. Troque de lado. Prepara. Vamos lá. Trinta segundos. Eu vi todo mundo com braço forte, ombro forte depois dessa live, claro. Ah, sim. Claro. Ó, o efeito entrando em peso mesmo, hein, Camilo? Cinco. Aí, muito bem. Deu. Beleza, Camilo. Agora sim, nós vamos para o segundo bloco. Então, vamos lá. Agachamento sumô isométrico, certo? Depois temos flexão de braço-mergulho, elevação frontal com peso e tríceps testa com peso. Ok? Vamos lá. Sumô isométrico, Camilo. Explica aí para a galera, por favor. Ah, eu vou só abaixar um pouquinho aqui, Camilo. É, isso aí a gente vai ter exercício no solo. Tem que lembrar. Então, ó. Vai fazer um afastamento aqui das pernas. Importante cuidar para a linha dos pés estar igual. Então, o pé não pode estar muito à frente do outro. Tentar mantê-los na mesma linha. Pontinha dos pés voltados para fora. Vai jogar o quadril para trás, mantendo a lombar estável. Tá? Sem curvar aqui as costas. Mantendo juntos. Lombar estável. E desceu. Vai manter essa posição. Consegue descer mais? Tem flexibilidade? Pode descer mais. Eu vou até aqui. Tá? Meu limite. Beleza? Ok. Muito bem. Mergulho. Tá. Flexão de braço com mergulho, galera. Seguinte. Essa aqui é um pouquinho mais difícil. Você vai trazer o quadril aqui para trás. Vai fazer o mergulho. Flexiona os braços. Volta. Estende os braços. Dobra. E sobe. Beleza? Ok. Elevação frontal. Ah, vai ser ousado, hein? Muito bom. Beleza? A gente vai chegar aqui. Estendeu até a linha do ombro. E desce devagar. Estendeu até a linha do ombro. E desce devagar. Beleza? Ótimo. E tríceps testa. Também deitado. Então aqui, pessoal. Cuidado com o posicionamento. Importante estar com as pernas dobradas para apoiar a lombar. Vai estender os braços. E vai descer o peso aqui, ó. Mantendo o cotovelo bem estável. Até o peso chegar quase lá na testa. Importante a descida ser devagar aqui do movimento. Beleza? É isso aí. E foi. É isso aí. Muito bem. Então vamos começar então, Camilão. Bora? Agachamento sumô isométrico. 40 segundos. Vamos lá. Prepara a posição. Valendo! Wellington, eu não entendi a pergunta, cara. Por favor, me explique novamente aí. Eu não entendi. Então, pessoal. Esse exercício aí a gente trabalha a musculatura da coxa. E a gente também tem o engajamento da musculatura interna da coxa. A parte de dentro ali. O pessoal fala vulgarmente de virilha, certo? A parte interna são os adutores. Então a gente trabalha essas duas regiões principalmente. Além também da sustentando o cor, a postura da lombar, enfim. Camilão, 5 segundos. 3, 2, 1. Deu! Vamos para a flexão mergulho. Vamos lá. 30 segundos. Prepara aí a posição. Preparou. Preparou. Valendo! Ah, entendi. Vou prestar atenção nisso. Obrigado. O Wellington disse que são muitos termos técnicos, que a gente tem que tomar cuidado com isso. 5 segundos. 3. Deu! Muito bem. Vamos lá então agora para a elevação frontal. São 40 segundos. Prepara a posição. Valendo! Camilão, você foi bem ousado, hein? Você sabe, né? Tem 20 quilos esse peso. Tem 20 quilos em cada ponta dele, né? É isso. Vamos mentir. Se disser que é para mentir, vamos mentir mesmo, né? Não vamos... Oi, Marciá. Boa noite. Vamos lá, Camilão. Capricha aí. Faz cara de serenidade. 10 segundos. Vamos lá. 5. 3. Deu! Muito bem. Vamos para o último agora. Nós temos o tríceps testa. 40 segundos. Prepara a posição. Valendo! Vamos lá. Obrigado. Vamos lá, Camilo. Reta final. Cinco segundos. Deu. Muito bem. Vamos direto para o primeiro de novo. Agachamento sumô isométrico. Quarenta segundos. Passou aqui rápido no chat aqui? Alguém comentou sobre manter... Vamos lá, Camilo. Pode fazer. Prepara. Valendo. Alguém comentou sobre a lombar. Então, nesse segundo bloco, nós temos dois exercícios que acabam sobrecarregando bastante a lombar. Que é a flexão de braço-mergulho. E o agachamento sumô. Então, o agachamento sumô menos. A gente consegue ainda manter o tronco um pouco mais vertical. Já no mergulho, dependendo da execução, se a pessoa fizer a versão mais avançada com muita ondulação de tronco, pode sentir uma pinçada, sim. Então, aí nós temos uma dica. Vamos lá, Camilo. Cinco segundos. Deu. Muito bem. Vamos para a flexão de braço-mergulho. Então, a dica da flexão de braço-mergulho, não precisa fazer a golfinhada, a ondulação. Apenas faz a flexão do quadril, sai do circunflexo para o alinhado na posição neutra e depois sobe. Faz a versão mais básica. Não tem problema. Vamos lá, Camilo. Prepara. Valendo. Isso. Então, Camilo, ele inicia o movimento ali com o quadril bem levantado, como se estivesse em uma posição mais simples. Um assento circunflexo. E aí, quando ele desce, ele alinha o corpo, deixa ele horizontal e sobe normal. Então, é uma versão mais básica, que é mais simples para fazer a movimentação de coluna. Três segundos. Três segundos. Deu. Muito bem, Camilo. Vamos para a elevação frontal com peso. Quarenta segundos. Prepara. Valendo. Boa. Pessoal, se por ventura vocês sentirem cansaço no meio da série, não terminou os quarenta segundos, falhou, não tem problema. Desce o braço, segura ali um descansinho rápido de dois, três segundos e continua. Ok? A gente faz um micro descanso e continua. Não tem problema. Dez segundos. Ainda bem que você falou isso, cara. O Camilo vai fazer para poder vocês exemplificar, para vocês entenderem como é que faz o negócio. Descansou. Deu. Quarenta segundos. Muito bem. Vamos lá agora. Nós vamos fazer o tríceps testa. Deitados, barriga para cima. Vamos lá, Camilo. Quarenta segundos. Pode começar. É isso aí, pessoal. Normal, tá? E para quem está sentindo falha durante a série, significa que a carga que você selecionou está gerando um treino máximo, tá? Não está errado. Também não significa que o oposto esteja errado também. Não tem problema, tá? Significa que o treino está máximo. E aí, é até interessante a gente fazer alguns treinos máximos, mas não sempre, tá? É sempre vão dar uma revezada. Alguns treinos máximos, outros não. Vamos lá, Camilo. Três. Deu. Muito bem. Vamos fazer a última série, Camilo? Bora? Agachamento sumou quarenta segundos. Prepara a posição aí, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Valendo. Aí a pergunta é, professor, pode apoiar as mãos nas coxas durante esse exercício? Não pode. Muito bem. Por que que não pode, pessoal? Porque parte da carga que a gente sustenta nesse exercício é do tronco, tá? Se vocês descarregarem o peso ali nas coxas, vai aliviar a parte da carga, então a gente vai ficar com menos carga do que o proposto. A ideia é que seja funcional, que você consiga levantar pelo menos o peso do seu corpo, tá? Vamos lá, pessoal. Terminando. Deu. Muito bem. Vamos lá, Camilo. Flexão, mergulho. Trinta segundos. Prepara, valendo. É isso aí. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Vamos lá, Camilo. reta final. Três, dois, um. Deu. Muito bem. Vamos agora para a elevação frontal. Prepara a posição. Quarenta segundos. Valendo. Começar já com o micro descanso na primeira... Já começa logo na largada, né? Isso aí. Pessoal, é importante fazer esse exercício. Joguem os ombros para trás. Abre o peitoral. Vamos lá, Camilo. reta final. Cinco. Três. Deu. Muito bem. Isso. Deitado agora. Tríceps testa com o peso. Quarenta segundos. Prepara a posição. Valendo. Faltou oxigênio agora, hein? Essa história de fazer sem descanso realmente destrói mesmo. Ainda fica bem difícil. Vamos lá, pessoal. Chegando na metade. Dez segundos. Cinco. Deu. Muito bem. Temos mais uma, né, Camilo? Sim. Muito bem. Mais uma outra, né? Mais um bloco. Pessoal, então, último bloco agora. São três exercícios, tá? Todos de agachamento. E isométricos, tá? O que vai mudar entre um e outro? Nós vamos fazer o agachamento normal. Tradicional. Isométrico. Paradinho. Depois nós vamos fazer o agachamento com adução. Então, preparem a bola de vocês aí. O implemento que vocês separaram para poder esmagar entre as pernas. E depois o agachamento sumou. Certo? Esta é a sequência. 40, 30, 40. Certo, Camilo? Beleza. Vamos lá, então. Só para explicar rapidinho. Agachamento isométrico, 40 segundos. Então, vamos lá. Então, primeiro aqui, pessoal, só para lembrar. O agachamento isométrico normal apoiou aqui 90 graus e segura. Depois a gente vai para o agachamento com adução. Com adução? Com adução. Então, vai colocar aqui. Eu, no caso, vou usar o rolinho, tá? Certo. Pode ser uma muflada, uma bola, o que vocês quiserem. Também. Apoiou e pressiona aqui, tá? É para fazer força contra aqui, para trabalhar aqui a parte interna da coxa. Depois... E o sumô? O sumô, que foi o último que a gente fez. Afastou as pernas, pés nas mesmas linhas, na mesma linha, e desceu o quadril lá para baixo. Fechou? Isso aí. Então, o primeiro é 40 segundos, o segundo e o terceiro, 30. Certo? Vamos lá, Camilo. Agachamento isométrico, 40 segundos. Prepara a posição. Valendo! Esse é um treino que se fez com bastante peso, dá para sair bem cansado, hein? Metade. Vamos lá, pessoal. Sim. Então, pessoal, é importante vocês irem adequando as cargas, né? A gente utiliza pesos genéricos aqui, mas dependendo do exercício, você consegue colocar mais carga. À medida que você for repetindo os treinos, vocês vão entendendo qual que é a carga adequada para vocês, que chega próximo da falha. Deu, Camilo? Beleza? Vamos agora para o agachamento com adução. 30 segundos. Prepara a posição. Valendo! E aí, aos poucos, vocês vão aprendendo para cada exercício qual que é a carga que fica próximo da falha, ou que gera a falha mesmo. E aí vocês podem ir revezando. Vocês podem fazer um treino máximo, um ou dois treinos não submáximos, né? Sem gerar falha. Aí vai dosando. Vai fazendo ciclos de máximo e não máximo. Deu, Camilo? Nossa! Vamos para o sumô. 30 segundos. Prepara a posição. Nossa! Valendo! Você percebe que eu falo valendo só depois que você começa, né? Só para... Estou com a... Estou com a... Estou com a correta. É isso aí. Pessoal, o mesmo vale para esses exercícios, tá? Você sentiu que está falhando, que não vai conseguir sustentar, sobe, dá uma descansadinha rápida, volta de novo e continua a série. Ok? Deu, Camilo? Ah, me amei. Aí a pergunta é, você não vai querer nem um descansinho? De um bloco para outro? Não, agora eu vou querer. Meu Deus do céu. Ok. Ok. Contar uns 30 segundos de descanso aqui para o pessoal. Recuperar as pernas. Queimou, hein? Sim, imagina. Tudo isometria, sequência. Lixo metabólico está tudo acumulado aí. Pessoal, vamos lá. Prepara a posição. Já deu os 30 segundos. Agachamento isométrico, 40 segundos. Prepara a posição. Valendo! Isso aí. Desce, mantém a alheia na coxa na horizontal. Sustenta a postura. Se tiver difícil, faz até onde consegue. Levanta, dá uma respirada rápida. Relaxa a coxa. Continua de novo. Ok? Vamos lá, Camilo. A reta final. Vamos lá, vamos lá. Deu. Muito bem. Pegue aí a almofada, a bola. Coloque entre as pernas. Vamos lá. 30 segundos. Prepara a posição. Valendo! É para apertar mesmo, pessoal. Aperta aí, esmaga. Esmaga a bola aí, o rolinho que tiver entre as pernas. Com força. Vamos colocar ênfase aí na musculatura dos adutores. Parte interna da coxa. Vamos lá, Camilo. Reta final. Vamos lá. Eu. Sumou. 30 segundos. Prepara a posição. Valendo! Vamos lá. Fazendo cara de felicidade. Alegria de estar treinando, de estar vivo. Aí é sacanagem. Essa altura do campeonato, né? 10 segundos. 5. 3. Deu. Relaxa a perna. Boa. Pessoal, a boa notícia é que só temos mais uma série. Não devia ter treinado mais cedo, velho. Você fez treino hoje? Terei. Corri hoje. Como lá bem. Aí, aí deu uma sofridinha, né? Não devia. Devia ter sido mais humilde, né? Conservador, humilde. Conservador, isso. Conservador. Pessoal, vamos lá. 40 segundos de descanso, hein? Tivemos até uma lambuja aí, reta final. Camilão, agachamento isométrico, 40 segundos. Valendo! Vamos lá, pessoal. Quem estiver treinando com a gente aí, reta final. É aquela luta. É a última série, último bloco. Vamos lá. Força. Vamos lá. Concentração. É, o Wellington bem lembrou. Interessante vai ser correr depois disso. Vai ser bem interessante. Vai ser. Vai ser uma coisa muito interessante. Muito interessante. Cinco segundos. Deu. Pegue o implemento aí. A bola. Coloque entre as pernas. Vamos lá. Agachamento, cor do são. 30 segundos. Valendo! Vamos lá, pessoal. Esmaga com força. É natural que até o final da série, a bola e a almofada vai ficando menos deformada, menos esmagada. Vai perdendo a força com o final da série. Não tem problema. Mas até o final da série... Deixou cair e perdeu a dificuldade, né? Dez segundos. Brincadeira. Deu, Camilô? Deu. Vamos lá. Último exercício, pessoal. Agachamento sumou 30 segundos. Prepara a posição. Valendo! Reta final, pessoal. Vamos lá. Vamos, vamos. Acerta a postura. Coloca o peso lá nos pés mais nos dedos do que no calcanhar. Capricha na posição. Dez segundos finais. Reta final, pessoal. Bora? Vamos lá. Cinco, quatro, três, dois, um. Descanso. Muito bem. Ótimo. Ótimo. Parabéns, pessoal. Acabou, mano. Pelo amor de Deus. Esse finalzinho foi cruel, hein? Eu daqui já percebi o sofrimento. Muito bem. É isso aí, pessoal. Muito bom. Então, pessoal, repetindo, então, agenda de lives dessa semana. Terça-feira à noite, amanhã, é comigo. Treino de funcional aeróbico. Quarta-feira de manhã, às sete horas. Treino de funcional com o professor Rafa. Quinta-feira, às 19h30, mesmo horário. Comigo de novo. Core Training. E sábado, às nove horas da manhã, Endurance Training, professor Dib. Rodrigo Dib. Certo? Para assistir esse treino novamente, entre lá no nosso blog da Hanfan. Dê um play, dê like, comentários. Elogie os professores. Façam o treino. E é isso aí. Mais alguma coisa, Camilo? Mais algum aviso aí? Não, só obrigado aí a todo mundo que fez o treino. Valeu, gente. Foi o treino mais puxadinho mesmo. Mas isso vai se alternando durante as semanas aí. É isso. Valeu. É isso aí, pessoal. Obrigado a todos aí. Obrigadão, Camilo. Boa noite a todo mundo. E vamos aí para mais treinos. Falou, gente. Até. Valeu, valeu. Boa noite. Tchau. 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 Tchau.